Música O By Society de hoje começa parabenizando o Sr. Sebastião e a Dona Rosa, que neste mês completaram mais um ano de união e reuniram a família para comemorar. O Beto também aniversariou neste mês e ganhou muitos beijinhos das netas, das filhas e da esposa. Que Deus continue iluminando e abençoando a união da Patrícia e do Gilberto, que comemoraram este mês 20 anos de casados. Parabéns e muitos anos de vida para Flora, que comemorou seus 7 anos com muitas brincadeiras com os amiguinhos e priminhos e ainda cercada dos avós, tios e todos que a amam. A Marina comemorou 6 aninhos e ganhou o carinho da turminha da escola, de toda a família e da mamãe Adriana, do papai João e do irmãozinho. Parabéns! No dia 11 de outubro, véspera de Dia das Crianças, a Praça 22 de Fevereiro recebeu movimentação diferente. Foi a primeira feira de doação de animais realizada pela Associação Protetora Focinho Carente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Andradas. Devido ao interesse do público, outra feira será realizada no dia 1º de novembro. A Márcia Carlin ganhou os cumprimentos e carinho dos filhos, da irmã e de toda a família por seu aniversário. Muitos anos de vida, sucesso, saúde e felicidades para Júlia, que comemorou mais uma data querida. Mais realizações e muitos anos de vida para Valesca, que festejou com a filha de Júlia, o marido, mais um aniversário. A Isabela soprou velhinhas e ganhou presentes, carinho e amor da família, do namorado e da galera toda. Parabéns! Mais felicidade, sucesso, amor e tudo de bom para Ana Carolina, que ganhou muitos presentes por mais um ano de vida. Os avós Eliana e João Luiz e a família festejaram o primeiro ano de vida da Júlia. Parabéns e que Deus a ilumine sempre! O Osmar Chávari completou 60 anos e recebe os parabéns dos filhos Andressa, Anderson, André e sua esposa Edna. Eles dizem que o amam muito! No dia 15 de outubro, a Maria Eduarda recebeu os parabéns dos pais Edson e Eliana, dos familiares e amigos. O Oscar Moreira está completando mais um ano de vida e sua filha Josi Moreira agradece a Deus por tudo que aprendeu com ele. Felicidades para a família! Andréa Bergamin, Pedro Lucas e Sérgio Ricardo comemoram aniversários juntos e recebem os parabéns de toda a família Amigos. Olha que gracinho Davi Miguel, que completou dois aninhos e ganhou o carinho da mãe Daiane, do pai Rosemiro, da irmã Letícia e toda a família. Raíssa completou 7 anos e recebe os parabéns de seus padrinhos, dos pais e de toda a família Amigos. O lindo garotinho Henrico fez um ano e quatro meses e comemorou com os pais Milena e Alessandre. Que Deus o abençoe sempre! A Maria Olímpia completou mais um ano de vida e recebe os parabéns de seus filhos Bruna, Amanda e Gabriel e de todos os familiares. E também de seu neto Vitor Hugo. O Murilo, filho da Glaucia e do Marcos, foi batizado no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora e dia das crianças na Igreja Matriz de Andradas. Após a cerimônia religiosa, teve uma agradável recepção para os padrinhos e familiares na Aquarela. A Ashley completa 2 anos e o Tales Miguel completa 1 mês e 15 dias. Os dois recebem os parabéns do pai Silas, da avó Diva e de toda a família. Marcos Vinícius completou mais um ano de vida e recebe os parabéns de sua noiva Maria, de sua prima Raíssa e de toda a sua família Amigos. Encerramos o By Society de hoje parabenizando Diego, que veio de Vitória do Espírito Santo para comemorar seu aniversário com a família. Ele ganhou muitos beijos e abraços da avó Regina. Marcos Vinícius completou mais um ano de vida. Marcos Vinícius completou mais um ano de vida.